Salve galera, eu sou o Vitor, eu sou o Samuel Esse é o quadro novo do canal, se chama Cinemou Tá bom, você começa Salve galera Não, botão Salve galera, eu sou o Samuel Isidoro Eu sou o Vitor Zeni E esse quadro novo do meu canal se chama Cinemou Porque a gente vai falar de um filme que acabou de cinemar Que filme que tá cinemando agora? Que filme que tá cinemando agora? Rei Leão, meus amigos O clássico agora voltou para o cinema, né? Você assistiu? Assisti Muito bom, né? Muito bom, olha aqui, eu vim até Haku na matata Você sabe o que quer dizer Haku na matata? É tipo eu, que toca o foda-se Tocar o foda-se, exatamente Tocar o foda-se na floresta O certo é Haku na matata ou Hatu na matata? No desenho, Hatu na no filme ficou Haku na Você sabe o que é Hatu na no desenho? Por causa do Haku, de cu Ah, não podia? Juro por Deus, eles tiraram Haku na Colocaram Haku na por causa que a criança ia ficar Haku na Haku na Ia pegar mal Por causa do cu? Juro por Deus, é? Cara, é igual do Aladim que falava assim Vão cortar sua cabeça Exatamente, porque era muito violento para a criancinha falar Aí trocaram a letra Higienofóbico, porque fala que o árabe vai matar as pessoas Exato, vai cortar sua orelha Vai cortar sua orelha do Aladim Exatamente Verdade, né? Exatamente Inclusive, queria fazer esse comparativo Você achou o Aladim melhor ou pior? Eu achei... Putz, cara Você me pegou, velho Eu acho o Aladim melhor Você tá falando o novo, né? É, o novo Live action O Aladim é melhor do novo Aladim é melhor, eu achei melhor Vamos falar do Rei Leão Tem uma coisa nesse live action Que é uma coisa que sempre me intrigou Que é tipo assim O Leão falar, tudo bem Mas como o Leão sobreviveu comendo verme por tantos anos? É verdade Ninguém explica isso É o ciclo da vida, né? Ih, ele fica fortão, né? Ele fica fortão É o ciclo da vida Só o Scar que não, né? O Scar que não é magrela Eu quero te perguntar O que que tem... Não tem na animação que tem no filme Que você gostou A diferença, assim Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu acho assim Voltando ao Aladim O lance do Aladim Por ser o gênio Eles conseguiriam colocar mágicas Mas agora, vamos supor Quando o Timão vai te extrair Spoiler Apesar que você já viu É, a animação também A animação é besteira Spoiler O pai do Simba morre, tá ligado? Você chorou quando o pai do Simba morreu? Eu não chorei É, foi outra coisa Outra coisa que eu queria falar Ele é muito frio Não me emocionou muito Quando o dragão da Daenerys Mesmo o puto que o Game of Thrones morreu Me emocionou mais Inclusive, Mufasa Esse excelente ator Que fez Crônica de Narda Sumiu E voltou E voltou É verdade Ficou lá no zoológico E voltou só pra gravar E voltou pra gravar o filme Que ator incrível É o que a gente tava falando mesmo? A diferença aí A diferença Entre a animação E o filme, live action Tá ligado? O Aladim quando vai Príncipe Alíba Aqui é a parte que ele faz a mágica Sim, sim Por ser um gênio Ele consegue fazer a mágica E as coisas muito parecidas com o desenho Lá, vamos supor Spoiler Quando o Timão vai distrair as hienas Ele não põe a roupinha de Ula Ula Não põe Não tem Porque eles querem fazer o bagulho real Não tem como Não tem roupinha aqui não Aqui é um mato mesmo O que eu achei bonito Vamos falar as qualidades agora Isa, cantou bem demais Mas o sotaque carioca O sotaque carioca pra quem é paulistano, gente? Me atrapalhou Não gostei Me atrapalhou não Mas me atrapalhou também Me atrapalhou também Tem que ser um bagulho mais neutro Entendeu? Tava muito carioca Tava da gema mesmo Pô, meu irmão Pô, chegamos aqui Quer comprar essa colher aqui pro leão Mas vamos falar a parte boa Que filme lindo, véi Visualmente falando É muito bonito Os efeitos Eu achei 100% bons, cara Mandaram muito bem Coisa linda Coisa linda A parte do fogo do final Que linda aquilo Inclusive O diretor do Rei Leão John Fravó É o mesmo do Mogli, né? Que fez o live action do Mogli Que continua errando Na sequência de espaço Tipo, o Mogli vai daqui Na Brigadeiro Já tá num deserto O mesmo erro do Mogli Você cometeu, cara É verdade Só na verdade Que filme lindo, cara E outra coisa que eu queria reclamar aqui Não leva criança, não Essas criancinhas assim Falando Aparece o Scar Esse é o Simba Dá vontade de dar uma vassourada Na sua cara Vai assistir outra coisa, véi Adora a Ventureira Posso falar? Eu fui assistir To a Story 4 Tinha uma criançada Eu peguei no braço da menina E falei Eu posso assistir o filme, por favor? Cara O problema de gostar de filme Infantil É esse, né, cara? É esse, é esse Nossa, o Toy Story 4 Eu quase arrebentei as menininhas lá Mas não arrebentei, tá, gente? Calma A gente não bateu em crianças Nenhuma criança vai agredir nesse livro Não, mas falando de coração Pais Coloca a criança Senta aquela criança Fala assim Você vai assistir primeiro a animação Depois o papai vai te levar pro LiveX Pra ele chegar lá sabendo Porque eu paguei 40 pau ingresso Pra ouvir seu filho perguntar Esse cara é o Simba Exatamente Não é assim O Cinemark Barra as crianças Não barra no parque Pra entrar nos brinquedos Barra pra ver live action Ou não coloca na sessão das 10 da noite Faz a sessão só pra noob É Sessão noob Pronto Só as criancinhas tirando Mascadeirinha pequena Já era Cara, uma vez eu fui assistir As Relíquias da Morte Parte 2 E a menininha fala assim Que é Hagrid Porra O que que ela foi fazer lá, gente? Pô, eu quase dei uma vada que dava nela Depois de tudo isso de parte ruim A gente vai falar a parte boa do filme Filme lindo, Disney Você me faz sonhar de novo, Disney Hey Mickey I'm here I'm dreaming with you O que que você faz? O que que é isso, Disney? Você viu que até o negocinho pra pôr a pipoca Era uma fita verde em alguns cinemas? Dos Estados Unidos? É Aqui os caras não tem essa Aqui é só o balde 70 reais Coisa boa Filme muito lindo Muito parecido com a animação A história, o roteiro Seguiu bem Foi fiel Tem seus vacilos Que é o diretor do Mogli lá Que não tem noção de espaço Moleque da Dois Passos Veio parar aqui no Rio de Janeiro Tem esse zera aí Mas assim Isso não anula nada Coisa linda A cenazinha dele crescendo Do Simba crescendo É igualzinha da animação É lindo de ver Você que nasceu E viu de verdade E quer ver agora o live action É um presente que a Disney está dando pra nós Você cresceu com o Rei Leão Agora é só Última pergunta Última pergunta Você acredita que teremos um Rei Leão 2 Live action também Assim com efeitos Porque teve o Rei Leão 2 na animação, né? Eu acredito, mas não aconselho Eu sou igual o Jim Carrey É um filme só O Jim Carrey não tem filme 2 Pode ver, não é verdade? Poxa, é verdade Ah, teve Tem sim Deby Lloyd 2 Ele fez? Ele fez Deby Lloyd 2 O Jim Carrey tá Ele tava? Tava Ah, mas é um filme bosta Ele abriu exceção porque ele é amigo do Doirinho É, mas só Mas só Olha só, Rei Leão, lindo Live action maravilhoso Disney, pau, pau, caladinho Esperava mais Que nota você dá? De 1 a 10 ou de 1 a 5? De 1 a 10 De 1 a 10 pra esse filme do Rei Leão Dou 7 Eu dou 8 Esperava muito mais Pô louco Porque eu não esperava Mas 8 é uma boa nota Eu queria dar 20 Criticou, criticou, criticou Eu dou 8 Não, pela emoção Quando tirava 8 na escola Já tava Que horrível, nota 10 É Fica no 7 Porque a animação eu dou 10 A animação é 10 A animação é boa O roteiro É bom Para o roteiro mesmo, meu O roteiro é bom A dublagem Poxa isso Não, a dublagem é 10 Poxa isso Eu tinha que ter cantado pesadão Imagina assim Essa noite Pesadão Pesadão É isso aí galera Curta e se inscreve no canal Eu dou nota 8 Por quê? Porque eu esperava que ia superar muito o Aladim E ficou meio pau a pau Deixa o like Tá? Aí, se gostou E deixa aqui comentários Que filme que vocês querem que a gente fale aqui E posso vender meu peixe? Pode Vender meu peixe Quem quiser saber de super heróis também Vai lá no Kriptonita Youtube.com Barra Oficial Kriptonita Tá o link aqui Tá o link aqui embaixo Clica lá no Kriptonita E um dia a gente vai fazer um vídeo de heróis aqui também Curta e se inscreve no canal Segue o Victor no canal dele aqui O link tá aqui E é isso aí Nosso primeiro vídeo sobre cinema É nóis Muito obrigado Valeu E é isso Obrigado